Protegue o contêiner de biohazardos a todos os custos. O que é que ele está dentro? Ah, há um bing aí. Bem aí. Escarar as escadas em espiral acho eu. O nosso iria subir essas escadas em espiral e morrer ali. Fakes vai pra... Ah ok. Fakes vai pro... Ah ok. Eu vou pegar o meu outro lado de cima. É a Black Spirit, deixo eu ao Brecht. Atenção. Tá, tá ali. A Twitch está lá para cima, destaca. E ela se deu as escadas em espirá-la, ela ainda está aí. O lobby vem de trava, caralho. Boa. Boa, caralho. Falta o Blackbeard. Está aqui outro, está aqui outro. Estão aqui dois. Onde está o meu cabrão? Blackbeard está lá. Está lá ao fundo. O que é que anda a Rwanda? 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 Não foi esse porque o gajo deu a facada. É que anda a Rwanda... Não, eu por acaso vou passar agora. O que é que anda a Rwanda?